Capítulo 95 Flores de Antanho Onde estão elas, as flores de antanho? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esborou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião, naquele ponto em que se não distingue laplace de uma tartaruga. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, que me deixou na sala e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu encostei minha janela ao olhar para a chácara onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas, as flores de antanho? Capítulo 96 A Carta Anônima Senti tocar-me no ombro, era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. E ele leu-a, empalideceu muito, e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto, como se quisesse atirar-se sobre mim. Mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes, recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo, daí há dias na gamboa. O marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo. Não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas. Limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Calúnia? Perguntou Lobo Neves. Infame. O marido respirou, mas tornando a carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo. Cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou ao longe o famoso olho da opinião, afitá-lo sarcasticamente com um ar de pulha. Talvez uma boca invisível que lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. E instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência. Jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura. E citou alguns. Um que agalanteara, francamente, durante três semanas. Outro que lhe escreveu uma carta. E ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido. E concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isso um pouco turbado. Não pelo acréscimo de dissimulação, que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves. Mas pela tranquilidade moral de Virgília. Pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Virgília notou a minha preocupação. Levantou minha cabeça, porque eu olhava então para o sualho. Não lhe disse nada. Era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação o sabor cáustico dos primeiros dias. Mas se lhe o dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão. Aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou como se fosse um beijo de defunto.